Embora conheçamos muitos governantes da antiguidade, há apenas alguns poucos que se destacaram por fazer grandes feitos a ponto de mudar o rumo da história. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar 5 feitos extraordinários de grandes governantes antigos. Como sempre, eu conto com o teu like para ajudar o vídeo chegar a mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história! 2. Qin Qin Yuan fez mais do que unir a China pela primeira vez e se tornar a primeira pessoa a se proclamar imperador. Ele também foi o cérebro por trás da Grande Muralha e seu próprio mausoléu, que abrigava o famoso exército de Terracota. Em 246 a.C., ele ascendeu ao trono do poderoso Estado Kim aos 13 anos. No entanto, ele foi incapaz de governar até completar 21 anos. Nos 17 anos seguintes, o Imperador Kim usou uma combinação de astúcia política e excelente liderança militar para subjulgar os outros sete estados. Ele executou muitos de seus inimigos políticos e silenciou os seus outros críticos. Em 213 a.C., ele chegou ao ponto de queimar todos os livros, exceto aqueles que tratavam de agricultura, medicina e prognóstico. Os registros históricos de sua dinastia, bem como os livros da Biblioteca Imperial, também foram poupados. Talvez faminto por um legado maior e melhor, o Imperador Kim constantemente procurava um elixir da imortalidade. Para sua infelicidade, a busca provou ser infrutífera quando ele morreu ingerindo pílulas de mercúrio criadas por seus alquimistas. Infelizmente, como muitos impérios formados rapidamente pela conquista de um líder forte, a China que Kim Shi Huang deixou para trás entrou em colapso menos de 4 anos após sua morte. Mesmo assim, ele foi de importância crítica para o desenvolvimento da China como um país unido. Um dos mais antigos dos grandes impérios, e com certeza um dos mais importantes do sudoeste da Ásia e do Mediterrâneo Oriental, foi o Império Persa, criado por Ciro o Grande, filho de Cambysés, um nobre persa, e Mandane, filha de Astiagis, rei da média. Segundo a lenda, que lembra muito a lenda grega do rei Édipo, Astiagis havia sonhado que seu neto se tornaria o governante de toda a Ásia. Por isso, tentou, sem sucesso, matá-lo quando ele ainda era um bebê. A partir daí, a lenda se torna fato. Ao atingir a maturidade, Ciro derrotou seu avô e prosseguiu no cumprimento daquilo que o velho havia profetizado. Ciro também subjugou o Império Lídio, conquistou a Babilônia e capturou todas as cidades gregas da Ásia Menor. Ao mesmo tempo, libertou o povo hebreu, que era mantido em cativeiro conforme está descrito na Bíblia. Na época de sua morte, Ciro havia criado o Império Gigantesco, o maior do mundo até então, que se estendia das montanhas do Indukush, onde fica o Afeganistão, até o Rio Indo, nas margens do Mediterrâneo. Devido às conquistas de Ciro, a riqueza da cultura persa se espalhou por grande parte do que na época era o mundo desenvolvido. Augusto, que era originalmente conhecido como Caio Otávio, era doente quando criança e ficou órfão aos 4 anos. Ele certamente não parecia destinado à grandeza. Felizmente para ele, ele tinha um tio-avô famoso e influente, Júlio César. Adotado por Júlio César e depois escolhido como herdeiro, Augusto formou o segundo triunvirato com Marco Antônio e Marco Lépido para tomar o controle de seus inimigos. Augusto fez crescer as prosperidades do Império. Ele adquiriu o Egito e se expandiu para outras partes da África e da Germânia. Através do uso de força marcial implícita, ele convenceu o Senado Romano e o povo de Roma a conceder-lhe o título de Augusto e Príncipes Tivitatis, primeiro cidadão do Estado. Ele também se tornou o Imperador, um papel criado para significar sua saída de reis e monarcas. Nos primeiros 100 anos, o papel do Imperador só era hereditário se o herdeiro fosse considerado adequado pelo Senado e pelos militares. Augusto foi um estrategista militar de enorme sucesso, um político astuto e um construtor consumado. Ajudou a encomendar obras como o Altar da Paz. Segundo o biógrafo Suetônio, o sempre orgulhoso Augusto disse Encontrei uma Roma de tijolos, deixo-vos uma de mármore. Minha voz fica presa na garganta e enquanto digo, só lusos me sufocam. A cidade que havia conquistado o mundo inteiro foi tomada. Assim disse São Jerônimo, um dos primeiros sacerdotes da Igreja Católica, ao falar do saque de Roma em 410 d.C., o primeiro ataque desse tipo em mais de 800 anos. Ocupado, um estrategista brilhante conhecido como Alarico. Nascido em uma nobre família gótica, serviu ao exército romano por muitos anos antes de partir para se tornar o primeiro rei dos visigodos. Durante anos, ele vagou pela Grécia e Itália, só parando quando os romanos lhe pagavam grandes quantias de dinheiro. O raciocínio por trás de seus cercos e o posterior saque de Roma era simples. Alarico estava descontente por sua tribo não ter recebido mais terras e outros subsídios e ele queria corrigir esse erro. Ao que tudo indica, aliados dentro da cidade abriram os portões para que Alarico e seu exército pudessem invadir a capital. Durante três dias, eles saquearam, embora tenham deixado os cidadãos e os edifícios relativamente ilesos. Temístocles, o criador do poder marítimo ateniense, bem como um político brilhante, viu o valor de uma marinha forte. Essa visão seria vital não apenas para Atenas, mas para toda a civilização ocidental. O pai de Temístocles era de uma família aristocrática, mas não sua mãe. Como resultado, Temístocles tornou-se cidadão ateniense quando tinha 16 anos. Diante do desprezo dos de formação mais culta, Temístocles respondeu. É verdade que nunca aprendi a afinar a harpa ou tocar a laúde, mas sei como elevar a glória e a grandeza uma cidade pequena e imprudente. Após a Batalha de Maratona, na qual foi um dos generais, Temístocles tornou-se uma figura proeminente na política ateniense devido ao seu apoio entre as classes mais baixas. A principal entre as suas ideias era que Atenas não sobreviveria a uma segunda invasão persa e a superioridade naval era sua única esperança. Graças a seus esforços e sua brilhante manobra evasiva, Temístocles derrotou a força invasora e salvou a civilização ocidental. Assim foram alguns grandes feitos de governantes antigos, feitos que contribuíram consideravelmente com a mudança de vários aspectos históricos. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história! Tchau, tchau!